Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Tudo certo? Então, crianças, para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Mas antes da gente pensar nos materiais, vocês já fizeram todos aqueles combinados, de higienizar as mãos, organizar o ambiente? Ok, então vamos ver os materiais que nós vamos precisar e eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem tudo isso, se organizarem aí, tá ok? Então, olha lá, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno da escola, né, ou uma folha de papel para você fazer algumas anotações, do penal com lápis de escrever, borracha, apontador e lápis colorido. Caso não esteja com o seu penal, você pode estar utilizando o lápis de escrever. Também vamos precisar de uma mesa para você apoiar o caderno. Se você não tiver a mesa, usa aquela caixa firme ou um caderno, livro de capa dura, né, que você possa apoiar o seu caderno ou sua folha para você fazer algumas anotações. Vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem todos esses combinados, ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tudo pronto aí, crianças? Então, agora nós vamos começar a nossa aula. Vou dar alguns minutinhos para vocês registrarem. Aula de população brasileira e paranaense e a data de hoje, combinado? Aula de população brasileira e paranaense e paranaense e paranaense e paranaense e paranaense. Aula de população brasileira e paranaense e paranaense e paranaense e paranaense e paranaense e paranaense. Aula de população brasileira e paranaense e paranaense e paranaense e paranaense e paranaense e paranaense. Música Então, crianças, vocês já ouviram falar da palavra população? E vocês sabem o que significa população? Acompanhem aqui com a prof no slide. A população é o conjunto de todos os habitantes de determinado local. Mas, crianças, vocês sabem quantas pessoas, quantos habitantes tem no Brasil? Vocês já fizeram essa pesquisa aí com a professora? Ainda não? Então, olhem a tabela que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá, no ano de 2010, segundo o censo, nós éramos 190.755.799 habitantes. Em 2014, nós éramos 202.800.000 habitantes. Em 2018, nós éramos 209.500.000 habitantes. Em 2020, 211.536.400 habitantes. Crianças, mas olhem lá no nosso, reparem na nossa tabela, que está ali a palavrinha censo e a palavrinha estimativa do IBGE. O que será que isso significa, crianças? O censo, ele não acontece sempre, né? Ele acontece de 10 em 10 anos. E nos outros anos, o IBGE faz uma estimativa. Ele faz um levantamento dos cartórios, né? Da taxa de nascimento e da taxa de óbitos, né? Das crianças, ele recolhe essas informações e faz uma estimativa e tabela, né? Coloca na tabela ali todos os dados levantados, tá? Então, não tem essa estimativa certinha, porque todo dia nascem crianças e todo dia morrem pessoas, né? Então, a nossa é uma estimativa, é um número aproximado. Ok, crianças? Mas vocês sabem o que é o censo? Olhem lá, vou colocar um vídeo para vocês assistirem e entenderem um pouco melhor. Sabe o que eu queria saber? Quantas pessoas vivem no Brasil? O Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente! Mas como você sabe esse número? Ninguém consegue contar tudo isso. Você tem razão, mas ninguém vai contar isso sozinho. Para saber essa e outras informações, é que o IBGE, de 10 em 10 anos, faz um censo no Brasil. Censo? Mas o que é censo? O censo é uma grande pesquisa feita para saber quantos somos, onde estamos e como vivemos. No Brasil todo? É. O censo é um grande retrato do Brasil. E todo mundo precisa aparecer nesse retrato. O Pedro, a Bel, o Vovô Jairo, o Tel e a Maíra. Todo mundo vai ser contado? É isso aí. Os recenseadores do IBGE vão em todos os domicílios do Brasil para fazer o censo. Recenseadores? Quem são os recenseadores? Os recenseadores e recenseadoras do IBGE são as pessoas que vão de casa em casa para contar quantas pessoas vivem no Brasil e vão fazer uma série de perguntas de um questionário sobre os domicílios e os moradores. Só assim, o retrato do Brasil vai estar completo e atualizado. E para que serve todo esse trabalho? Serve para o Brasil conhecer melhor sua população e podermos tomar melhores decisões para o país. Com o censo, vamos ter informações gratuitas sobre vários aspectos da nossa população. E um país que se conhece, só tem a ganhar. Caramba! E vai ter censo em todas as cidades do Brasil. É bastante trabalho, né? É sim! E todo mundo pode ajudar, recebendo bem os recenseadores e respondendo as perguntas. Todo mundo é importante para o retrato do Brasil. Com o censo, teremos informações para todo mundo, construídas com a resposta de cada um. Pode contar comigo! Se eu quero saber, o IBGE vai responder! E aí, crianças? Vocês gostaram do vídeo? Bacana, né? A gente saber um pouco mais sobre o censo. E vocês viram como que é importante, crianças, a gente saber, né? Entender os governantes. Eles se baseiam nesses dados coletados para saber como que eles vão destinar o dinheiro, né? Do município ou da região, né? Que eles são responsáveis. E aí, eles conseguem saber aonde que vão investir, né? Fazer investimentos. E também, outros dados que são levantados são muito importantes, tanto para nós, quanto para os governantes. Ok, crianças? Então, agora, vamos fazer a nossa primeira atividade. A atividade 1. Olhem lá no slide o que é para fazer. Vamos fazer um minicenso em sua casa. Como assim um minicenso, crianças? Então, o censo, ele tem algumas perguntas. A professora Fran separou aqui para vocês algumas perguntas rápidas, tá? O censo, ele tem várias perguntas. Mas olha lá o nosso minicenso. Sua palavra é mini, já disse que é uma coisa pequena. Então, primeira pergunta lá. Cor ou raça predominante entre os que moram em sua casa? Aí, você vai marcar um X. Se a cor é preta, branca, amarela, parda ou indígena. Quantas pessoas, incluindo você, moram em sua casa? E quantas pessoas em sua casa sabem ler e escrever? Observem, antes de eu dar o tempo para vocês fazerem um minicenso, que a professora Fran também fez um minicenso dela. Olhem lá. A cor ou raça predominante entre os que moram em sua casa, no meu caso, cor branca, né? Nós pertencemos à cor branca. Quantas pessoas, incluindo você, moram na sua casa? Então, lá na minha casa, nós somos em três. Eu, o meu esposo e a minha filha. E nós três sabemos ler. Observem a questão C. Ok, crianças? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e fazerem o minicenso de vocês aí, tá? Se vocês não conseguirem pesquisar agora, nesse momento, vocês apenas copiam e deixam para responder depois, né? Junto de um adulto, de um responsável por vocês. Combinado? Se vocês não conseguirem pesquisar agora, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ok, crianças, conseguiram terminar a atividade? Se vocês não conseguiram, não tem problema, depois vocês terminam com calma, tá ok? Agora vamos pensar aqui, crianças, se nós tivéssemos aí uma cidade com 100 habitantes, como será que ficaria essa divisão? Olhem lá o slide. Então, se o Brasil tivesse 100 pessoas, nós seríamos 45 brancos, 9 pretos, 45 pardos e 1 amarelo ou indígena. Crianças, essas informações é segundo o IBGE e como as pessoas se autodeclaram, qual é a cor que elas se reconhecem, que elas dizem que pertence a essa cor. Certo, crianças? E aí, agora olhem essa imagem que a professora trouxe para vocês. Quem somos? Percebam, vocês estão percebendo que nós temos vários tipos, várias nacionalidades. O que será que mais a gente pode tirar dessa imagem, crianças? Vocês estão percebendo que na imagem a gente encontra indígenas, portugueses, negros, espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes e japoneses. Gostaram da imagem? Bacana, né? Conseguiram identificar? Agora, crianças, a professora Fran trouxe uma música, uma música para vocês. Mas vocês lembram que a professora Fran não é boa cantora, né? Então, nós vamos ler essa música. Acompanhe em um primeiro pedacinho. Então, o nome da música, sob o mesmo céu de Lenine. A gente vem do tambor do índio. A gente vem de Portugal. Vem do batuque negro. A gente vem do interior da capital. Crianças, será que hoje em dia a gente continua trazendo o termo índio? Ou a gente já trabalha com outro termo, o termo, né? O indígena. Vocês já devem ter ouvido, escutado a professora de vocês ter falado, certo? Olha lá. Continuando. A gente vem do fundo da floresta, da selva urbana, dos arranha-céus. E agora, crianças, quem será que vem do fundo da floresta? O que será que é arranha-céus? Vocês já ouviram falar sobre isso? Ah, são os prédios. Isso mesmo, eu digo que vocês são espertos. Continuando, olhem lá a outra parte da música. A gente vem do Pampa, vem do Cerrado, vem da Megalópole, vem do Pantanal. As crianças que são essas palavras, Pampa, Cerrado, Pantanal. São os biomas brasileiros. Em outra aula, nós vamos discutir mais sobre, né? Vamos discutir bem a fundo sobre esses biomas. Certo, crianças? E agora, crianças, olhem lá. A gente vem de trem, vem de galope, de navio e de avião. Motocicleta. A gente vem a nado. Do que será? O que será que o Lenine quis dizer, né? Nessas palavras, nessa parte. Meios de transporte. Isso, isso mesmo, crianças. Continuando a música, a gente vem do samba, do forró. A gente vem do futuro. Conhecer nosso passado. Brasil. Quantos Brasis se faz com o Brasil? Quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Crianças, observem a palavra Brasis. O que será que o Lenine quis dizer? Ele quis dizer, né, que muitas pessoas migraram de outros países para o nosso país, né? E aí, a gente tem essa grande diversidade. Lembra que a gente falou sobre os poloneses, os italianos, tudo que a gente sabe e aprende? Nós tivemos aí a orientação das pessoas, dos nossos antepassados. Vamos observar algumas cidades daqui do nosso, do Paraná, para ver a população, como é formada a população do Paraná. Observem lá o gráfico que a professora trouxe para vocês. Dez municípios mais populosos do Paraná. Então, o primeiro é Curitiba. Estão vendo quantos habitantes a gente tem lá? Vocês sabiam, crianças, que a palavra populoso vem do número da população, do número de habitantes que tem em cada lugar? Continuando, se Curitiba é o primeiro, olhem lá Londrina. Curitiba tem 1.933.105 habitantes e Londrina, 569.733. Agora, localizem lá qual é a cidade que é menos populosa. Paranaguá. Isso mesmo, 154.936 habitantes. Então, crianças, interessante esse gráfico, né? Agora, observem a próxima imagem. Olhem lá as palavras que encontram-se nessa imagem. Japoneses, italianos, ucranianos, poloneses, alemães, árabes, africanos e indígenas. Será que vocês pertencem a alguma etnia dessas que estão aí? E qual será que é a etnia que você pertence? Lá na casa da professora Fran, o esposo da professora Fran é ucraniano. Ele até fala algumas palavras. A professora Fran está aprendendo com ele. E vocês, será que conhecem algumas palavras de outras etnias? Mas antes da gente pensar mais sobre isso, observem a tabela que a professora Fran trouxe para vocês. Quanto nós somos no estado do Paraná? Então, olhem lá. Segundo o censo, nós somos 11.516.840 habitantes. Lembra o que a professora Fran explicou na nossa outra tabela? Que a estimativa é baseada nos documentos, baseada nos dados que são levantados nos cartórios. E que o censo, ele acontece de 10 em 10 anos. Agora, a professora trouxe aqui para vocês uma história do gibi do Curitibinha. Vocês gostam de história? Eu gosto. Olhem só. Hoje nós vamos ler um pedaço, uma parte do gibi Curitibinha. Certo? Então, olhem lá o que nós vamos ler. Nossa gente e os imigrantes. Isso mesmo, a próxima viagem de vocês, através do tempo, será feita aqui mesmo, na Curitiba de hoje. Só se conhece nossa história conhecendo nossa gente. E para conhecer nossa gente, é preciso saber que de povoado à metrópole, o que mais definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes que vieram de lugares muito distantes e diferentes. Europeus, asiáticos e africanos contribuíram para a formação do nosso povo, da nossa economia, da nossa cultura, formaram nossa cidade. Do mesmo jeito que paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim, brasileiros, de todo o Brasil também vieram para cá, ajudando a construir a nossa identidade. Até o século XVIII, os habitantes da cidade eram índios, mamelucos, portugueses e espanhóis. Na segunda metade do século XIX, quando o Paraná se tornou estado, em 1854, com o incentivo do governo à colonização, Curitiba foi transformada graças à intensa imigração de europeus. Agora, vamos até a dona Felicidade e o tio Barigui. Eles são imigrantes e têm muita sabedoria e história para contar. Continuando, conta para a gente um pouco sobre os imigrantes de Curitiba, dona Felicidade. Vamos tomar um café enquanto isso? Vamos, demorou! Os primeiros povos a chegar foram os portugueses, evidentemente poucos anos depois do descobrimento no século XVI. Os negros chegaram como escravos no século XVII. No século XIX, em 1833, chegaram os primeiros imigrantes alemães. Os poloneses viviam nos arredores da cidade e abasteciam com alimentos que cultivavam. Era notória a presença de colonos estrangeiros. Graças ao governo, que incentivou a imigração, facilitando a compra das terras, em 1862, chegaram os primeiros colonos vindos da Argélia e sua colônia ficava entre o Cabral e o Bacaxiri. Os poloneses chegaram em 1871 e criaram as colônias de Tomás Coelho, Murici, Santa Cândida, Orleans, La Menha, Pilarzinho e Abranches. Atuaram basicamente na lavoura e no comércio. Hoje, formam em Curitiba a maior colônia no Brasil. Os italianos vieram para Curitiba em 1872 e, em 1878, criaram a colônia Santa Felicidade. Os oriundos do norte da Itália eram sua maioria operários, artesões, profissionais especializados e comerciantes. Os do sul dedicavam-se à lavoura e introduziram novos implementos agrícolas. Assim como os poloneses, eles vendiam na cidade de Carroça, sua produção de hortaliças. Em 1878, chegaram em número reduzido russos, austríacos, franceses, suíços, espanhóis, ingleses e belgas. Em 1895, chegou o segundo maior número de eslavos a Curitiba. Os ucranianos, em menor quantidade, apenas que os poloneses, estabeleceram no campo da Galícia e foram expandindo suas propriedades ao longo da atual avenida Cândido Hartmann e por todo o bairro Bigorrilho. Os japoneses chegaram apenas no século XX, em 1915. Em 1924, vieram para cá em maior número para se fixar na cidade e redondezas. Escolheram os bairros de Uberaba, Campo Cumprido, Santa Felicidade e o município de Araucária. Os sírios e libaneses, no início do século XX, desenvolveram o comércio de roupas, sapatos, tecidos e armarinhos. Suas lojas ocuparam a área central da cidade. Os primeiros imigrantes vendiam novidades. As colônias mais distantes viajando em lombo de burro e batendo de porta em porta. Foi assim que alemães, franceses, suíços, poloneses, italianos, ucranianos, nos centros urbanos ou nas colônias, ajudaram a cidade a crescer muito. Curitiba viu surgir mudanças de hábitos e atitudes, graças à integração dos imigrantes à cultura local. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Bacana, né? A gente saber de tudo isso. Então, agora, nós vamos para a atividade 2. Olhem lá, atividade 2. Converse com as pessoas que moram com você para saber qual é a descendência delas e de onde vieram para conhecer um pouco sobre a sua história de vida. Se vocês quiserem, crianças, vocês podem registrar a descendência de vocês no caderno. Vou dar algum tempinho, um tempinho para vocês copiarem a atividade e depois com seus familiares resolverem com calma, certo? Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, crianças, conseguiram registrar? Conseguiram conversar com seus familiares? Se vocês não conseguiram, não tem problema, depois com calma, com tempo, vocês conversam com seus familiares. E a nossa aula está chegando ao fim. Vamos fazer aquela revisão para ver o que nós aprendemos hoje? Então, olhem lá. Hoje, nós aprendemos sobre a população brasileira, paraneense e curitibana. Também aprendemos o que é o senso e para que ele serve. Nós fizemos duas atividades. A primeira era fazer o mini-senso. E aí, a segunda atividade, que é conversar com as pessoas que moram com você para saber qual é a descendência e de onde vieram para conhecer um pouco sobre a história de vida. E aí, crianças, gostaram da nossa aula? Então, eu me despeço de vocês e até a próxima aula. Um super beijo! E aí, as pessoas que moram com 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 as pessoas